Isso é algo que ainda nos dias atuais é ouvido com muita recorrência. Se você se aproximar muito de Exu, sua vida é atrapalhada. Ou então, se você se aproximar muito de Pomba Gira, você se torna afeminado. Ou ainda, se você se aproximar muito de Pomba Gira, seu casamento vai ficar desgastado. Ou então, se você se aproxima muito de malandro, você se torna um viciado. Mas será que isso acontece mesmo? Fique até o final do vídeo, que após nós abordarmos esse conteúdo, nós vamos trazer uma grande novidade para o nosso canal. Vamos entender isso. Meu saravá fraterno a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Tempo de Umbanda, Zé Perintre e Caboclo Benabranca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, nos dê uma força, deixando o like, caso aprecie o nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Exu, Pomba Gira e Malandro são entidades de grande debate no meio da religião. Tanto os seus trabalhos, suas atribuições, de onde surgiram, como são, essas entidades geram um grande fascínio entre umbandistas, tanto de recém-ingressos, como pessoas que já estão há mais tempo na religião. Essas entidades geram muitas curiosidades. E muita informação, bem como desinformação, acaba surgindo dessas premissas. As informações, as pessoas procuram por saber mais das entidades que comumente são chamadas de esquerda e querem se aprofundar mais. E já outras informações que são mais, como desinformações, acontecem por vários prismas que precisam ser efetivamente abordados. E essas informações, que são mais desinformações, é que dão origem aos supostos riscos de se ter uma proximidade maior com Exu, Pomba Gira e Malandro. Ideias que foram compradas por terreiros mais tradicionais, entenda por tradicionais, aqueles terreiros mais antigos, sobretudo aqueles que seguem um pouco da doutrina do Aloysio Fontenelle, que a gente já falou aqui com bastante substancialidade, e também do conceito de amoralidade, de Exu, Pomba Gira e Malandro, presente em algumas quimbandas. Essa ideia foi comprada e assim ela foi transmitida para outros umbandistas que vieram abrir suas casas, seus terreiros e assim sucessivamente, carregando essa desinformação. Então, é justamente nesse conceito da amoralidade, de serem Espíritos que não são linientes, que não são subservientes às ideias de bem e mal, que surgem algumas falácias, como por exemplo, Exu não pode ser firmado em casa, senão vai atrapalhar a harmonia do seu lar, que você não pode se aproximar muito de Exu, que ele vai fechar seus caminhos, que você não pode se aproximar de Pomba Gira, porque você vai ficar afeminado, ou vai acabar com o seu casamento, que malandro, vai te tornar um libertino, viciado por essa proximidade um pouco mais destacada. E é justamente nesse conceito da amoralidade, e outros que nós vamos ver no vídeo, que nós vemos que essas desinformações acabam se construindo, e até hoje são muito difíceis de se desconstruir, de dar uma significação tácita e coerente acerca dessas entidades. Certo, mas por que isso acontece? Porque essa visão de amoralidade, ela vai dar força para esses conceitos tão errôneos que nós entendemos nos dias atuais. É muito simples de nós entendermos o lado dark side dessas entidades, ou seja, aquele lado obscuro que todo ser humano aprecia. Entendem? Então, é nesse lado que vai surgir o eixo trevoso, a Pomba Gira devassa, o malandro marginalizado, porque tudo aquilo que foge do prisma social acaba servindo como uma forma de protesto, digamos assim. Mas é um protesto que, se feito de forma incauta, geram as desinformações que nós enfrentamos nos dias atuais. E é justamente por isso que eu falo. Você estar muito próximo ou mais próximo de eixo Pomba Gira e malandro não atrapalha em nada a sua vida, independente de como você enxerga a espiritualidade que lhe acompanha. Se você enxerga os guias que lhe acompanham, como aqueles que tiveram interações kármicas, ou seja, vidas passadas, ou se você os enxerga como arquétipos da sua própria ancestralidade. Enfim, o que essas visões, que muitas vezes são antagônicas, se comunicam em comum, é uníssono. Independente se você vê como espíritos que você tem resgates kármicos, independente se você vê que são remetentes da sua ancestralidade, ambos têm uma função em sua vida, que é a função de guiar, ou seja, te guiar na jornada terrena, te guiar na vida atual, lhe orientar, lhe tornar uma pessoa melhor, independente da visão que você tenha de ética, de bem e mal, que é uma grande discussão hoje em dia. Todos eles têm a função de guiar a sua caminhada, independente da visão. Ou seja, em linhas gerais, se eles têm a função de nos guiar, e nós temos a função de resgate ou de interação com essas entidades, o fato de se aproximar seria prejudicial porque deveria ser o contrário. Quanto mais próximo, mais conectado você está com as entidades. Você estando mais conectado, mais facilidade você tem na interação, na louvação, nos trabalhos que você vai empenhar junto com a entidade. Essas proximidades, elas aproximam, não atrapalham de forma nenhuma. Essas desinformações, como aproximar demais vai atrapalhar a sua vida, são um construto de vícios sociais que nós temos até os dias atuais. O eixo capeta, por exemplo, é fruto da intolerância religiosa, sobretudo propagada, disseminada pela comunidade evangélica. Ponto. A pombagira vulgar, aquela pombagira que seria regateira, digamos assim, é fruto do que? Da misoginia, é fruto do machismo que ainda é muito presente. E o malandro, então, a figura do malandro marginalizado, trapaceiro, viciado, boêmio, é fruto de um racismo estrutural que se estende por toda a historicidade humana, sobretudo em termos de Brasil. Todo esse construto espiritual foi elaborado por pessoas que eram obscurecidas por esses vícios sociais que não foram sanados ainda nos dias atuais. E, no final das contas, todo esse subterfúgio do eixo capeta, o subterfúgio da pombagira vulgar, do malandro marginalizado, acaba servindo de bengala para que algumas pessoas, seja no meio de outras religiões e seja no meio da própria religião de umbanda, se utilizam para poder se eximir das suas responsabilidades. E eu posso dar exemplos. Quantas e quantas vezes nós vemos por aí, em vídeos nas plataformas digitais, do tal pastor tirando o eixo-tranca-rua das pessoas. Quantas e quantas vezes nós não vemos em algumas congregações, que nós não vamos citar nomes para não ter problemas legais, que falam que o tal do eixo caveira estava lá, ou então o próprio eixo mesmo, a persona do orixá, que eixo estava fechando os caminhos da pessoa, que estava possuindo a pessoa, um grande absurdo. Mas não é somente dentro da própria comunidade evangélica, até dentro da própria religião de umbanda. Quando determinada pessoa vai para o boteco, enche a cara, e aí depois fala que incorporou determinada entidade, aí pintou um auê, e aí depois fala, não, porque era o eixo caveira, ou o eixo tranca-rua, independente de qual seja, porque eles fazem isso mesmo, ou seja, se eximindo da responsabilidade, da irresponsabilidade, de ter feito bagunça enquanto estava no momento de lazer, e até ferindo preceitos religiosos para poder manter o seu orgulho tácito, ou pelo menos o seu orgulho íntegro, digamos assim, para as pessoas que poderiam levantar julgamentos. E claro, esse construto espiritual que nós encarnados criamos para com a espiritualidade é esse mesmo construto que a deturpa. É muito simples de nós entendermos. Vamos trabalhar com um exemplo bem simples. Determinada pessoa trabalha com um eixo X, independente de qual seja. E a pessoa tem essa visão de que ela não pode se aproximar muito de eixo, porque senão o eixo vai fechar os caminhos dela. Mas aí a pessoa é muito boa de, na hora de pedir caminhos abertos, ir lá fazer uma frente para eixo pedindo por caminhos abertos. Ou seja, eu não posso me aproximar, mas eu posso recorrer a você quando eu precisar. Estabelecendo uma hierarquia de subserviência. E eixo não serve a nós. Ele nos auxilia, nos orienta e nos confere aquilo que é de nosso merecimento. E é por isso mesmo, meu irmão e minha irmã, que nós temos que acabar com essa falácia, se eu aproximar muito, minha vida vai para trás. Ou outras coisas que foram faladas nesse vídeo. Construtos feitos a partir de intolerância religiosa, de machismo, de racismo, e todos esses vícios sociais que precisam ser desconstruídos o quanto antes. Porque a partir do momento que o vício social começa a integrar o meio religioso, nós teremos problemas. E quais são esses problemas? Os embates interdoutrinários que nós temos nas mais diversas umbandas até os dias atuais. Se você é mais próximo do Exu que te acompanha, e isso serve também para Pombagilho e Malandro, não se preocupe. Não vai acontecer nada de ruim com você. Eu mesmo que trabalho com seu Zé Pilintra, sou mais próximo de Zé Pilintra do que qualquer outra entidade que me acompanha. E nada de ruim acontece comigo. Muito pelo contrário, seu Zé está mais próximo de mim e eu sou extremamente grato por tudo que ele faz para mim, junto com a espiritualidade que me acompanha. Mas, claro, é salutar você se aproximar do que comumente se chama de esquerda e, muito erroneamente, o que diga-se de passagem? Sim, é salutar. Mas não esqueça que você também tem outros guias. Veja bem, Exu, Pombagilho e Malandro, como integrantes dos povos de rua, podemos dizer assim, eles nos conferem caminhos. Mas vai ser a sabedoria do preto velho, a coragem e determinação dos caboclos, a fé ensinada pelos baianos, a perseverança dos boiadeiros, que vão nos preparar para o melhor trilhar dos caminhos que são abertos para nós. Fica essa dica para você. Aproxime-se de Exu, Pombagilho e Malandro o quanto você achar que deve. Mas também, claro, não se esqueça dos seus outros amigos espirituais que são tão importantes na sua vida quanto os que são chamados de povos da rua. E agora vamos para a novidade aqui do nosso canal. Eu reparo, pessoal, nos comentários que tem muitas dúvidas e nem sempre nós conseguimos responder a grande quantidade de comentários enviados. É por isso mesmo que eu vou deixar um e-mail aqui na tela para que você possa fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, que nós vamos gravar vídeos semanais. Não sei o dia certinho ainda, vou estar me programando, onde nós iremos responder pelo menos as cinco perguntas de vocês. Pode ser de qualquer tema, pode ser com relação à entidade que te acompanha, pode ser com relação a fundamentos, pode ser com relação a dúvidas, polêmicas. Se você quiser também conhecer mais o nosso terreiro, os nossos fundamentos, é nesse e-mail que você vai estar encontrando a ponte de acesso para podermos responder a todas as perguntas que ficam para vocês inscritos. Portanto, o e-mail vai estar na tela e vocês podem fazer as suas perguntas que eu vou estar reservando um dia, que eu vou estar informando na aba comunidade para poder sanar as dúvidas dos irmãos e irmãs. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e vai levar a mais pessoas que precisam dessas informações que são muito valiosas. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Quer deixar a sua opinião? Fique à vontade nos comentários. Dúvidas? Coloque lá no e-mail para que nós possamos responder e interagir com todos os irmãos e irmãs. Axé para quem é de Axé. Amém para quem é de Amém. Paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.